E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje é dia 19, quinta-feira, vou gravar pra vocês o nosso movimento hoje, como é que tá o movimento durante a semana e fica até o final do vídeo aí pra ver quantos vídeos serve, beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O pedido no citado. E aí E aí E aí E aí Margarita com Bracos de milho Doritos Sensatividade Sensação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jeannie E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.